E aí, bicho, eu descobri que eu era adotado. Tipo assim, todas as crianças que... Os meus amigos, todos eles tinham foto da mãe grávida, pô. E eu não tinha, já foi estranho. Eu tinha um álbum de foto inteiro de criança, incrível. Era muita foto que eu tinha, tem até hoje, né, de criança. Mas não tinha nenhuma de mamãe grávida. Mas nunca questionei isso. Até aproveitando esse engajamento aqui também... Você é adotado? Não. Não, não é isso, não. Mas eu tenho uma coisa pra falar com você, cara. Você não vai acreditar, mas o Agrício é seu irmão, pô. Entra aí, entregui, entregui. Entra aí, entregui, Agrício. Vem cá, mãe. Eu não sabia. Vamos ver aqui. Olha, gente, isso é inédito, hein. Olha aí, ó. Você é... Foi tudo uma surpresa, né, Dio? Isso foi uma surpresa. Você acaba de surpreender agora. Olha aí, galera, dá um close. De lado, de ladinho, de ladinho. É, perfil. A barbeira. Todo esse podcast aqui, galera, foi pra revelar... Que o... Esse fenômeno, mais o irmão do nosso amigo. Entregamos agora. Com os capítulos. Solta a história da Rosiane, pelo amor de Deus. Simbora. Que, galera, pra finalizar aqui o nosso programa. Ela contou a história, parecia mais o outro pai. Olá, pessoal. Meu nome é Rosiana. Eu sou casada. Eu tenho dois filhos. Menino de 12 anos e um neném de 4 meses. Enfim, vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Estou morando em Nova Venecia. Mas sou natural de Petrolândia, Pernambuco. E estou aqui porque queria muito encontrar minha mãe, de sangue. Sou adotada. Os meus pais, que me pegaram, já faleceram. E eu vi essa oportunidade. Então, tô correndo atrás pra ver se dá tudo certo de eu encontrar eles. O nome da minha mãe é Aparecida. Eu só sei que o nome dela é Aparecida porque minha irmã, que me pegou, Ivaneide, que mora em Pernambuco, me falou o nome dela. Ela só sabe também me falar isso. Sabe que ela é da Agrovila, próxima à Petrolândia. E, fora mim, ela já tinha 4 filhos. Então, eu quero muito que esse vídeo chegue até ela. Pois eu quero muito conhecer ela. Ela, quando ela me deu, eu tinha 15 dias de nascida. Então, não faço a menor ideia como é o rosto dela. Se é alto, se é baixo. Enfim, quero muito conhecer ela. Não importa. E eu peço encarecidamente a cada um de vocês que, aonde esse vídeo puder chegar o máximo possível, pra que chegue até ela, ou então, algum parente, por favor, vocês me ajudem. De coração. Quando ela me deu pra minha irmã, ela tava com 42 anos. Como eu já estou com 29, já tenho bastante tempinho, né? Então, eu peço a cada um de vocês que, aonde puder chegar esse vídeo, que vocês puderem me ajudar. Eu vou agradecer a cada um de vocês. Então, gente. A minha mãe, desde pequena, nunca me escondeu, né? Eu sou adotada. Sempre me criou com muito amor e carinho. Ela e meu pai. Meu irmão também. Eu tenho irmãs e irmãos da adoção, né? São meus irmãos. E depois que eu cresci, que eu quis conhecer minha família mesmo. Sangue. Minha mãe... Meu pai faleceu primeiro, né? No caso. Depois minha mãe faleceu. Aí eu casei. Fiquei morando no Pernambuco há uns 3, 4 anos, depois que ela faleceu. Depois eu vim para o Espírito Santo, que atual eu estou aqui, né? Nova Venecia. Eu vim apanhar café e aqui fiquei. Tem 6 anos que eu estou aqui. E sempre eu venho lutando, conversando com minha irmã, querendo encontrar minha mãe. Que, no caso, ela mora no Pernambuco. Aliás, minha família da adoção, minhas famílias de sangue, moram em Pernambuco. E eu quero muito encontrar ela. É um sonho meu encontrar ela. Dar um abraço nela, falar que eu amo ela. E, apesar dessas circunstâncias, né? Não devemos julgar ninguém, porque nem eu nem ninguém sabe o porquê que ela veio a me dar, né? Para a adoção. Enfim. Atualmente, eu estou aqui no Espírito Santo. Então, é isso, gente. O nome da minha mãe de sangue é aparecida. Como que eu sei? Minha irmã que me pegou, ela me falou que ela só falou o nome dela, que era aparecida. E que não era para procurar mais ela, porque minha irmã não ia achar ela. Minha irmã que, no caso, me pegou para minha mãe de adoção cuidar de mim. Então, entanto, ela nunca mais procurou ela, mas que ela mora no Pernambuco. A minha mãe de sangue mora no Pernambuco, na Agrovila. Só não falou Agrovila, né? Qual Agrovila? Porque lá tem várias Agrovila, próxima à Petrolândia. Então, é isso, gente. Eu peço agradecidamente que vocês, o máximo possível, puderem compartilhar esse vídeo para que eu encontre ela. Eu quero muito vê-la. Cadê a câmera? Câmera? Todo impedido. Câmera? Eu falei, gente, para vocês que tudo isso daqui... Cadê a câmera? É que ali, agora sim. Eu falei para vocês, gente, que tudo isso aqui é uma pegadinha. Essas histórias do Maruim... É mentira! É mentira, Brasileiro! A mim não existe Maruim, não existe Rojão, não existe nada nesse negócio. A história aqui é o seguinte... A Rosiane. Rosiane, minha querida. Olha aqui, nos meus olhos. Você é irmã de Samuel! Meu Deus, achamos mais uma irmã de Samuel nesse negócio. Eu tenho 30 anos. Chupa, ratinho! Ó, bateu! Rapinho! É, ora, ó. Ela tem 29 anos. Eu fiz 30 agora. Samuel, 30? Não é possível, você está com 30 não. Está de sacanagem, Samuel? Está de brincadeira? Não, não, estou brincando. Você está novinho. Não, não, é brincadeira. A gente... Não, não, é brincadeira. Mas... Acabou, gente. Acabou, gente. Descobrimos. É, a família de Samuel completa.